O esporte recebeu o Internacional na Arena Pernambuco e o primeiro lance de perigo veio com essa jogada de Patrick. O Inter respondeu com o D'Alessandro, que rolou para o Elton Paulista, mas o atacante acabou desperdiçando uma boa jogada. Em seguida foi a vez de Alex também mandar para fora. Para Danilo, que não dominou e Dida fez a defesa. O Inter voltou a atacar e nessa cobrança de falta de arangues assustou o goleiro do Rubro Negro. No segundo tempo, o Internacional chegou a abrir o placar com o Paulão, mas o jogador estava impedido. Em seguida foi a vez do esporte. A bola foi ajeitada para Patrick, que bateu firme, mas o goleiro Dida defendeu. Após o arremesso lateral, Diego Souza virou e pegou de primeira, mas o chute foi para fora. Fim de papo na Arena Pernambuco. Esporte zero, Internacional também zero.